Boa noite. Boa noite. Aqui começa mais um C&A, com a Arnete Nouros. A greve dos professores nos fazia está cada vez pior. E daqui a pouco cantaremos melhor sobre o assunto. Hoje é tarde. O ensinante tirapou toda a rodovia reposta a base, mas nem o amor que tem no mercado. E agora, mais um episódio da nossa série entre música e cultural. Olá. Aqui começamos mais uma reportagem da nossa série sobre a indústria cultural, onde faremos reportagens. A indústria cultural é uma coisa que assola e ajuda a nossa humanidade em várias maneiras diferentes, boa e ruim. Então, eu montei algumas reportagens com entrevistas com algumas pessoas, para saber as opiniões delas sobre esse assunto. Oi, eu estou aqui com a Sandra, e ela é minha mãe, ela tem uma filha pequenininha. E a gente queria fazer uma pergunta para ela, que seria, de que forma a indústria cultural e a mídia de hoje em dia, de que forma boa e ruim, seria apresentar a indústria cultural da sua opinião? Eu acho que de várias maneiras pode afetar, por isso que os pais têm que estar sempre atentos, supervisionando a tudo, televisão, computador, eventos até. Então, vai influenciar das duas maneiras, então eu acho que acaba os pais que estão supervisionando isso. Por exemplo, sobre, dizendo assim, sobre coisa confante, de que forma isso pode influenciar a mente dela? É, eu não gosto disso, exatamente, porque acaba vulgarizando, e uma criança não tem a capacidade de saber se isso é bom ou ruim. Então, hoje em dia tem muita influência negativa. Até as músicas sertanejas, existem as músicas culturalmente boas, né, mas a cultura está sendo deixada de lado para estar popularizando, né, e entrando na mente das crianças. E todas elas cantam, né, musiquinha, isso eu te pego, isso eu te quero. Então, essas músicas influenciam de maneira negativa. Muito obrigada. Muito obrigada. Oi, a gente está aqui com a Mara, e a gente queria fazer uma pergunta para ela sobre a indústria cultural. Mara, quais são as influências que você acha que a indústria cultural traz para a sociedade? As músicas, teatro, televisão, que estão dando dinheiro hoje em dia? É, acredito que tem muito bem sentido, né, comportamento, costume, certo? E acho que deveria ser mais focado na cultura boa. Tem um monte de porcaria, né, circulando por aí, que os jovens estão indo em cima. Então deveria ter um trabalho mais maciço em cima da cultura boa. Em cima do teatro, do cinema, de programas boas. Mesmo dentro das páginas de relacionamento da internet, do YouTube, do Facebook, do Twitter, sabe? Tentar fazer um filtro, tirar essas porcarias que a criançada está vendo, os jovens, e mesmo os mais maduros, que acabam fazendo burradas maiores ainda que os jovens. E focar mais em coisas boas, coisas consumidas. Obrigada. Oi, a gente está aqui com a Bruna, que é uma boa. E eu queria fazer umas perguntas sobre a indústria cultural, que seria música, colisão, teatro, cinema, de mídia, em geral, de turismo, como isso influencia da forma boa ou ruim da vida das pessoas no dia de idade. Então, a gente é, na verdade, meio contra a mídia, né? A gente acha que manipula a cabeça das pessoas. Elas dizem o que a pessoa tem que fazer, o que ela tem que usar, deixar de fazer, exatamente. O que a gente tem que fazer, o que fazer. Não, mas não só na televisão, no trilisco, no palamento, no paláculo, e no paláculo, deixando o dia com a cabeça das pessoas. E por que a gente tem que fazer igual? E aí, isso pode mais pra gente. Vamos ao amor, olha. É. Está acabado, está acabado. Está no ar, está no ar. E essa foi a mais uma matéria sobre a indústria cultural com o Pedro Maia. E por aqui, eu entrei na válida da Carla, em Robsburg, e deixei 47 momentos. Boa noite, ficamos escuros aqui com mais um CNM, voltamos amanhã, pois é verdade. Boa noite. Pedrão, volta aqui, Pedrão. Pedrão é uma zoada, a reportagem que ele faz. Ele é muito idiota aqui, né, cara? Ah, Pedrão, mas tudo funciona! Remexe! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, mais... O que a gente fala? Beleza! Beleza! Beleza!